Durante os meses de fevereiro e março, as amendoeiras em flor proporcionam um espetáculo de cores que se estende pela região do Douro. Por Mugadouro, há muito que este espetáculo da natureza se comemora com uma feira franca de produtos da terra. Em 2015, o certame voltou a acontecer, mas o sucesso já fez deste evento muito mais do que uma feira. O programa das amendoeiras em flor dá grande realce à dinamização e preservação das tradições, através de diversas atividades culturais e etnográficas. O rancho, os pauliteiros e gaiteiros foram presença constante nos fins de semana de 28 de fevereiro a 22 de março, em que a festa aconteceu. Presença constante também a de muitos visitantes. Nós apostamos exatamente nesta época do ano de mostrar a todos que nos visitam aquilo que nós temos. A nossa cultura, a nossa tradição, os nossos produtos da terra. E é nisso aí que assenta, essencialmente, esta feira, exatamente para aquilo que nós produzimos e temos na nossa região e no nosso concelho. Eu acho que foi uma aposta mesmo ganha. Foi, de facto, felizmente, correu bem. Apesar do tempo ter estado instável neste último fim de semana, mas com grande adesão do público e por parte também dos visitantes, eu acho que consideramos uma amendoeira em flor de 2015 da excelência. Em 2015, a Autarquia apostou numa nova localização, bem no centro da vila, e numa maior promoção e divulgação das amendoeiras em flores. Sempre com o intuito de dar a conhecer Mogadouro e o que de bom se faz por cá. Os mogadourenses agradecem e marcam presença. A feira tem necessidade de ser divulgada e no sítio, no centro da própria vila, onde é confluência, digamos, de todo o trânsito e de toda a circulação de Mogadouro, acaba por ser interessante essa forma de a trazer para o centro. poderemos melhorar para o ano, não digo que não, pelo contrário. As especiarias, as chás medicinais e chás aromáticos, é o que predomina. Para além disso, depois, para complementar um bocadinho, temos outros produtos, porque não podíamos só ter isso. Tentamos trazer produtos que não houvesse aqui no Conselho. Esta flor das amendoeiras é uma boa montra? Sim, foi, já foi os graços, achei que foi os graços, porque também já participávamos nos graços, e agora a flor da amendoeira acho que também está a ajudar, vai ajudar, penso eu que vai ajudar. Temos um comércio já muito alegado, não é? Fornecemos os comércios todos de Mogadouro, temos um comércio lá em cima em Santiago, e depois aproveitamos e fazemos as feirinhas. Vamos divulgando também o nosso produto, apesar de que ele já está bastante divulgado, assim como fazemos também a exportação para o estrangeiro, não é? Mas aproveitamos as feirinhas, passamos o nosso tempo, os dois, um bocadinho agradável e tal. Mas acha que são uma boa montra, principalmente estas amendoeiras em flor? Acho que sim, acho que sim, então este ano está a ser maravilhoso. A maior parte dos expositores são do Mogadouro, mas os do Conselho Vizinho de Miranda do Douro também sabem das mais valias deste sertão. E todos estão de acordo, as amendoeiras em flor são uma excelente montra para as suas empresas e para os produtos da região. A empresa é 100% planalto mirandês, foi fundada há dois anos, mas já faço feiras há dez anos. E em Mogadouro, já faço esta feira das amendoeiras de em flor há oito anos. E porquê é que escolhe fazer em específico esta flor das amendoeiras em Mogadouro? Porque as amendoeiras de em flor, primeiro porque somos do planalto mirandês, e temos que dar a conhecer os nossos produtos e o melhor que o planalto mirandês tem. E como veem muitos autocarros aqui a esta zona, a gente vem bem para cá. É um sítio para expor os nossos produtos. Que balanço é que faz destes fins de semana? Um balanço muito positivo. Este ano um balanço muito positivo. Bastante positivo, agradeço muito ao Presidente da Câmara e muito positivo, um balanço muito positivo. Todos nós ganhamos, ganhou comércio, ganhou restaurantes todos. Acho que os mogadourenses, todos ganham com isto, não é? Estamos a divulgar aquilo que temos. A nossa pequena vila, embora pequena, mas é agradável. Somos muito acolhedores, mas também temos paisagens bonitas, um bocadinho bonitos para se ver. Assim se fechou a janela ao inverno e se abriu a porta à primavera. Adornada pelas belas amendoeiras em flores, paisagem tão colorida e tão marcante do Douro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho